Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Cerca de 40 pescadores que atuam em TAPES ainda aguardam a regularização da situação junto ao Ministério da Pesca e do INSS, para que possam receber o pagamento do seguro defeso. Alguns pescadores relataram à nossa equipe as dificuldades enfrentadas pela categoria. O problema é sobre o nosso seguro desemprego de pescador que está trancado e nós não recebemos e não sabemos por onde vamos correr. o que nós estamos trancando no INSS, nós vamos no INSS e o rapaz lá do INSS, o Jonas, só disse que nada pode resolver. Tem que esperar, esperar. E até quando nós vamos esperar? E até no fim da Piracema já. E nós temos tudo passando necessidade, meu amigo. Nós todos, nós temos ainda prejudicados em torno de uns 30 a 30 e poucos pescadores que não receberam. E não receberam nada ainda. As nossas contas, as nossas contas nós estamos fugindo delas. Nós estamos fugindo delas, infelizmente, é assim que está acontecendo. Nós temos que se esconder das nossas contas, porque nós não temos condição de pagar. É o INSS que está trancando. O que eles estão trancando, eu não sei o porquê. Que era o negócio do nosso documento, que estava errado, está tudo direitinho. Isso eu digo que está tudo direitinho, porque nós sabemos que está. Alguns pescadores já tiveram a situação regularizada e devem receber o pagamento do seguro em breve. Mas, segundo alguns pescadores, cerca de 40 profissionais não têm previsão para o recebimento do seguro, que compreende o período da Piracema, época em que a pesca é proibida, e que termina no próximo dia 31. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri